Eu me lembro perfeitamente quando cheguei ao final de Shadow of the Colossus, eu me senti enganado, era como se fosse guardado as devidas proporções um cúmplice de um crime, o game te faz achar que você é um herói, matando feras terríveis para salvar a vida de alguém especial e importante, acompanhado de uma reluzente égua preta, só que não é nada disso não, mas pode ficar tranquilo que eu vou contar com detalhes toda a história desse jogo. E de vários outros no vídeo de hoje, games com finais inesperados e surpreendentes, e vai ser agora, então, bora! Os finais mais surpreendentes e chocantes dos games. O artifício de plot twist, quer dizer, o fator surpresa de uma história, sempre foi utilizado na literatura e principalmente no cinema. São vários os filmes que explodiram a cabeça de muita gente. O Sexto Sentido, Clube da Luta e Old Boy são alguns deles. Assim como no cinema, os games também utilizam algumas dessas ferramentas narrativas, para causar surpresas tão bombásticas quanto os dos filmes. Nos jogos pode ser ainda mais impactante, já que a interação é ainda maior, no sentido de controlar as ações dos personagens, ainda que os desenvolvedores traçem um caminho pré-definido. Nos cinemas, isso é utilizado bastante em filmes de suspense, já que o gênero em questão facilita e até necessita de algumas surpresas. Enquanto nos videogames, temos exemplos nos mais variados estilos, justamente pelo fato da interação direta, onde nos sentimos envolvidos com todo o drama ou situação peculiar vivida pelas figuras abordadas. Com o avanço das gerações e a evolução dos games, as narrativas foram ficando cada vez mais elaboradas. E dessa maneira, os designers e roteiristas passaram a utilizar mecânicas que serviram para potencializar ainda mais o impacto dessas. Deixando o jogador pensando por dias e fazendo com que a cena fique marcada para sempre na memória. Vamos relembrar juntos alguns dos finais e momentos mais surpreendentes e bombásticos dos games. Momentos que deixaram algumas pessoas traumatizadas ou emocionalmente abaladas, rendendo muitas lágrimas, sorrisos, surtadas ou simplesmente fizeram com que o público ficasse embasbacado. Vale lembrar que o vídeo contém spoilers. Ou seja, você fica aqui por sua conta e risco, beleza? Shadow of the Colossus. Começando por um dos jogos mais incríveis já lançados. O exclusivo de Playstation 2, Shadow of the Colossus. O segundo jogo do genial Fumito Ueda, que trouxe uma experiência jamais vista antes. Aposto pelo minimalismo de um mundo gigantesco e pela exploração de segredos espalhados por montanhas, cavernas e oásis no meio de lugares incríveis. Sua missão é achar e derrotar 16 criaturas gigantescas, nas planícies mais variadas. Desde lutas aquáticas e terrestres, em ravinas até combates aéreos de tirar o fôlego. Junto com a sua égua agro, Vander precisa vencer as criaturas e trazer sua parceira mono de volta à vida. Algo que pode ser considerado um ato de valentia. Porém, após vencer o último colosso, você descobre que sempre esteve do lado errado. E que as criaturas eram guardiões que selavam uma força maléfica chamada Dormin. Fazendo o jogador se lamentar sobre as terríveis mortes sofridas pelos gigantes. Algo que fez muita gente ficar traumatizada. Inclusive eu. Fiquei lá no cantinho da cama em posição fetal. Red Dead Redemption Outro jogo que pegou todo mundo de surpresa pelo seu final, foi o primeiro Red Dead Redemption. Que saiu para Playstation 3 e Xbox 360 em 2010. O jogo que trouxe uma perspectiva completamente diferente de jogo, sobre o tão conhecido Velho Oeste. Que trazia o ex-mercenário John Marston, que fazia parte de uma gangue de assassinos. Marston estava preso pelos seus crimes, mas é libertado com a condição de ter que ir atrás dos seus antigos parceiros de crime e prender ou matar cada um deles. Ganhando assim a sua liberdade para poder viver com a sua esposa e filho. A história é realmente empolgante. A caçada por cada um dos membros do time é de tirar o fôlego. Com o jogo fazendo diversas referências a clássicos do estilo Bang Bang. Porém o final é simplesmente inacreditável. Já que John Marston é traído pelos próprios militares. Sim, aqueles mesmos que o soltaram. E sofre uma emboscada inescapável. Após ser encurralado em um celeiro, o homem é simplesmente metralhado por vários inimigos. Com a história principal do jogo sendo encerrada, com ele parecendo uma peneira de cortar o coração. Ainda que após isso seu filho vingue a morte do pai, matando o sujeito que traiu Marston. Silent Hill 2 Um game que trouxe um dos momentos mais inesperados da história. Foi Silent Hill 2. Que é considerado o melhor jogo de toda a franquia. E possui o vilão mais icônico da série disparado. O Pirâmide Head. Ou você não concorda comigo? Na história temos como protagonista James Sutherland. Que recebe uma carta de sua esposa. Pedindo para que ele o encontre no lugar favorito dos dois. A cidade de Silent Hill. Esses casais com gostos peculiares, viu? James está sem memória. E não sabe o que aconteceu com a sua esposa. Por isso vai atrás dela. Nesse lugar, encontra uma mulher muito parecida. Chamada Maria. Só que a mulher é o oposto de Mary. Bem mais atirada e sensual. Digamos assim. Além de colocar o sujeito em enrascadas pesadas. Ainda que em determinado momento, algo brutal acontece. E Maria é morta por Pirâmide Head. James fica desesperado. Mas logo depois, surpreso. Quando mais à frente na história. Encontra novamente Maria. E percebe que tudo aquilo que está vivendo. Não passa de uma punição. Que ele próprio criou. Considerado um dos finais mais aterradores da história dos games. Descobrimos que na verdade. Mary já está morta há muito tempo. E antes sofria de uma doença degenerativa. Do qual passava por momentos terríveis. James para entre aspas resolver a situação. Mata Mary com suas próprias mãos. E num surto esquece o que aconteceu. Algo que fez os jogadores ficarem incrédulos. Tanto que em um dos finais. O personagem se suicida. Cruz credo. Spec Ops The Line. Spec Ops The Line é um game que por sua grandeza. Ainda é pouco falado pelo grande público. Mas considerado uma obra-prima pela crítica. E também por quem jogou. No jogo você está na pele de Walker. Um soldado americano. Que lidera um grupo de operações em Dubai. Em busca de sobreviventes de um atentado. A princípio o game parece um shooter em terceira pessoa comum. Porém vai se desenvolvendo de maneira sombria. E te obrigando a fazer escolhas difíceis. E bota difícil nisso viu. Que sempre levam a um efeito colateral perturbador. Como morte de civis. E até execução entre amigos. Walker que começa o jogo como um soldado clássico. Daqueles filmes de guerra americano. Termina como um homem destruído. E corrompido pela guerra. Cada final traz um desfecho triste e brutal. Indo desde suicídio do protagonista. Até ele atacar os seus companheiros de resgate. Em um surto de loucura. Vale lembrar que os diálogos. São repletos de frases marcantes. E a cada minuto você sente que o game está testando a sua mente. E questionando o que é certo. E o que é errado. Medindo o limite entre patriotismo e tirania. Amizade e egoísmo. Um jogo que marcou a minha vida. E a sua. Marcou também? Mas Effect 2. O ápice da série Mas Effect. Aconteceu na missão suicida. Em que Shepard e seus subordinados. Atuam naquele final surreal. E eletrizante de Mas Effect 2. E eu vou te falar. Um dos melhores RPGs que eu já joguei. É claro que outras situações poderiam acontecer. E várias decisões importantes durante o jogo. Ficaram somente em segundo plano no final. Porém outras questões foram levadas em consideração. Até mesmo a quantidade de melhorias na sua nave. E as consequências foram tão impactantes. Que não dá para reclamar né. Isso porque dependendo da quantidade de ações. De Paragon ou bondade. E Renegade ou maldade. Você poderia terminar o jogo de várias formas. Com diferentes resultados práticos. Para a galáxia e seus habitantes. A julgar pelo nível dos seus soldados. E do equipamento portado por sua nave. Seus companheiros terminam o jogo vivos. Ou abatidos em combate. Durante toda a missão. Diversas escolhas difíceis são feitas. E ocorrem conflitos com seu esquadrão. Que tentam oferecer outras soluções para as adversidades. Enfrentadas na hora de invadir a base inimiga. E essas pontuações. São alguns aspectos para o final de um RPG genial. Que permite o jogador. Fazer escolhas. E tomar decisões difíceis. Decisões que não é para qualquer um não. Mas o jogo é para todos. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Metal Gear 2 é o jogo que mais possui plot twists na série. Olha só o tanto que tem. Você começa comandando Solid Snake. Que depois de trabalhar para o governo. Agora faz serviços para uma ONG. Chamada Philanthropy. Destinada a caçar qualquer Metal Gear existente. Na trama. Snake é enviado a um navio americano. Para encontrar um novo Metal Gear. Fotografá-lo. E mostrá-lo ao mundo. Durante a operação. Forças terroristas soviéticas atacam o navio. E afundam ele. E com isso Solid Snake é dado como morto. Então você passa a comandar Raiden. Com a ordem de resgatar o presidente americano. Que já é algo esperado por si só. Não é mesmo? Kojima conseguiu criar diversas mudanças na história. Deixando várias perguntas durante toda a campanha. Mas sem dúvidas. As loucuras que se passam na cabeça de Raiden. E como ele perde a noção até o fim do jogo. Fez muita gente ficar sem entender o que o designer japonês realmente queria. Não é a toa que Kojima é considerado um doido. Braid. Braid se tornou rapidamente uma das experiências mais marcantes. Entre o mercado indie de jogos. No game você controla Tim. Que durante todo o tempo vai atrás da sua, entre aspas, princesa. A mesma coisa que o Mario faz. O personagem anda por várias fases. O grande diferencial é que você pode controlar e voltar no tempo. Sim, com apenas um botão. Você pode voltar no tempo. E corrigir as suas ações e erros. Para finalmente conseguir resolver os enigmas e passar de fase. No último estágio é que temos a grande surpresa. Já que Tim, na verdade, não queria salvar a garota. O sujeito, na verdade, é um namorado extremamente possessivo que vai atrás dela. Enquanto ela foge para os braços de outra pessoa. Você está pensando que está seguindo os moldes clássicos de um jogo de plataforma. Mas é surpreendido com um game inteligente. Que possui um dos finais mais pesados e surpreendentes. Não é a toa que o cenário indie está bombando. Heavy Rain Heavy Rain, o exclusivo de Playstation 3. Que fez muita gente chamar esses jogos de filminhos. Traz quatro personagens envolvidos na trama do assassino do origami. Todas as ações do jogador afetam a narrativa. E os principais personagens podem morrer. Dependendo das escolhas tomadas. E acredite, esse game possui muitas, mas muitas variações. Os personagens são jogáveis. E claro, você vai descobrir quem é o assassino dentre eles. Porém, durante toda a campanha, nunca fica claro quem ele realmente é. E aqui entra a grande surpresa. Como expliquei, o jogo leva você a crer em uma coisa. Mas de repente mostra uma verdade inusitada que faz a sua cabeça explodir. Ficamos sabendo que o assassino é na verdade um policial. Que parecia ser bondoso e muito sério. Fazendo muita gente pensar como as aparências enganam. E aliás, você controla esse policial, tá? E muitas vezes defendendo ele. The Walking Dead The Walking Dead foi o primeiro grande jogo do extinto estúdio Telltale. Que trazia games de narrativa. Onde tínhamos que fazer algumas escolhas e assim seguir a história. Sejam elas boas ou ruins. Na época, a série de TV da MC estava bombando. E todo mundo queria conferir mais material da franquia. Com o game saindo em 2012. Em um formato episódico. E deixando todo mundo curioso em saber o desfecho da dupla. Formada pelo professor universitário e criminoso. Conhecido como Lee Everett. Que resgata posteriormente. E cuida de uma jovem chamada Clementine. Eles passam por aventuras incríveis. E momentos com muitos conflitos. Porém, o final é pra lá de trágico. E que fez muita gente chorar. Eu confesso, inclusive. Pois em uma situação extrema. Lee é infectado. E tomamos o controle de Clementine com uma arma. Do qual a garota terá que fazer aquilo que jamais pensou que iria fazer. Matar o seu companheiro de viagem. E até aquele momento era uma espécie de pai. Um final emocionante. E que de verdade. Chocou a indústria de games. Tanto que naquele ano. The Walking Dead. Ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. Realmente inesquecível. Mas confesso. Você chorou também né? Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais jogos que tem finais surpreendentes e inesperados. E que eu não citei no vídeo de hoje. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.